Não tem nada! Raul, levanta, Raul! Para de brincadeira! Ele tá morto! Porra daí, Raul! Foi só uma pancadinha boa, Raul! Para com isso! Raul, Raul, tô pedindo pra você levantar, Raul! Para com isso! Raul, meu Deus do céu! Ele tá respirando, o Glorinha não tá morto! É melhor chamar o velho! Não, não! O Caetano vai chegar já aí! Gente, o homem tá que nem morto! Raul! Raul! Raul, o que que foi isso? Não foi nada, ele me provocou e eu dei uma pancadinha só, fica aí, fico morto, desmai a sua pancadinha, levanta! Raul, levanta daí! Ai, Glorinha, o que que eu faço? Então é melhor chamar o médico do Marpins, vai! Peraí, Raul! Jantinho, você não disse que o Caetano vai chegar? Vai, já tá quase aí, melhor ele vai embora! Pra onde, meu Deus? Peraí, eu sou daqui, a gente leva ali lá pro quarto, depois a Lili chama o médico! Vai, Lili! Peraí, eu sou daqui, a gente leva ali no ônibus! Peraí, ok! Peraí! 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 Peraí, Peraí, peraí! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, a gente veio dentro! Peraí, a gente vem dentro! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, segura a manhã! Peraí! Peraí, me um desmaio! Peraí, desmaio à toa! Ele vai se trocar, Glorinha! Posta ele aqui! Peraí! Lili, vai chamar esse médico logo, pai. Como vai chamar o Caetano? O Caetano leva lá para a cozinha. Lá na cozinha se diz para ele, o doutor Ricardo entra por aqui de brezinha, ninguém vê. Vai, 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 de uma vez, vai, Lili. Acorda, Raul. Raul. Meu Deus do céu, acorda, Raul. Acorda, Raul. Seu Caetano chegou. Ai, meu Deus do céu. Jandira, pega o Caetano, leva para a cozinha. Depois que ele entrar na cozinha, Lili, sai e vai buscar o público. Ele não percebe. Vai lá, se arruma bem. O que faz? Estou tão nervosa, meu Deus do céu. Olha, calma, Jandira. Mas o que foi que aconteceu? A Jandira bateu na cabeça dele. Mas por que, Glorinha? O que ele fez? Por um único motivo. Ele se apaixonou por ela. Certo. 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 Mas, Sr. Orivaldo, a sua lição está ótima. O seu progresso é uma coisa impressionante, Sr. Orivaldo. É que tenho me esforçado bastante para aprender depressa a minha santa. E depois não posso desapontar a minha santinha, né? Todas as contas estão certas. E foi eu que fiz sozinha. Ninguém me ajudou. Eu acredito. O que foi, Sr. Orivaldo? É que a minha santinha esqueceu de tirar os óculos, não sabe? Era isso que eu estava olhando. Ai, é verdade. Sr. Orivaldo, o senhor não está prestando atenção. Eu gosto que o senhor preste atenção enquanto eu corrijo. Perdoe, minha santa. É que estava assim, olhando o rosa de ser, não sabe? Ai, fiquei lembrando da minha irmã de Aulina. Hoje é o aniversário dela, não sabe? Hoje? É. Ah, mas... Mas outro dia o senhor disse a mesma coisa? O senhor trouxe um botão de rosa e eu aceitei em nome dela. Perdoe, minha santinha. É que naquele dia era o aniversário dela. Hoje, não. Hoje é o aniversário da morte dela. Ah, sim. Data muito triste para o senhor, né, Sr. Orivaldo? Muito triste, minha santa. Se o senhor quiser, nós podemos suspender a aula. Não, minha santa. Eu tenho que me conformar, encarar a realidade da vida. O senhor e sua irmã deviam ser muito amigos, né, Sr. Orivaldo? Igual a carne e a unha, minha santa. A minha finada, querida irmã de Aulina era a minha confidente. Ouvia as mágoas aqui no coração desse pobre cristão. Ah, quando fico assim, olhando a voz em cima, tão parecida com ela. Senhora, eu volto. A sua irmã, ela está muito melhor do que nós, Sr. Orivaldo. E eu passei lá no clube para dar uma verificada. Está tudo em ordem lá. E como a Eugênia não vai fazer os doces, eu passo amanhã cedo na cidade e encomendo. Essa Eugênia também podia avisar a gente com mais tempo, né? Pois é, mas ela ficou indisposta, né, Caetano? Ah. Jandira, eu vou ter que buscar você amanhã aqui para levar na igreja. Hã? Eu vou ter que buscar você amanhã para levar na igreja. Ah, não, não precisa. Você fica lá no altar esperando o meu pai que entra comigo. Ah, quer dizer que eu fico esperando? É. Ô, não pode chegar pra sábado. Ah, não, pode deixar, Caetano. O que é que você tem? Nada. Ainda não sei, espera um pouquinho que eu já volto. O rato roi tudo. Rói a roda. Rói a... Minha santa, é... Se vós me ser, é, quiser, eu aceito o vosso oferecimento. Interrompa a lição. É, é justo, Sr. Ovaldo. Mas a minha santinha não me manda embora. Gostaria tanto de falar um pouco mais a respeito da... Minha irmã de Olinda, não sabe? Fale, Sr. Ovaldo, eu escuto o senhor. Não. Não é justo. Ficar preocupando, assim, a minha santinha com as minhas amarguras. Não é justo. O senhor sente tanta saudade da sua irmã, não, Sr. Ovaldo? Ah, se vós me ser soubesse, professora, tanta saudade. Quando ela morreu, coitadinha, pobrezinha, pegava assim na minha mão, apertava, 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 apertava. Tia Olinda, não queria morrer, minha santa. É. Ela gostava da vida, né, Sr. Ovaldo? Ah, se gostava. Quando ela morreu, foi embora um pedaço da minha alma. É. Talvez o senhor queira rezar comigo um terço, a intenção da alma da sua irmã. É, um terço, perfeitamente, minha santa. O senhor pega ele em terço, por favor. Tá aqui, minha santinha. É a melhor coisa que o senhor pode fazer, Sr. Ovaldo. E, Sr. Ajoelhe-se. Deus, nosso senhor, vamos rezar em terço, a intenção que deu a vida, a irmã do senhor Ovaldo. Como é que ele tá, hein? Ele não está bem, não, né? Geralmente, batida na cabeça, é sempre perigoso. Com o padre Rosenda, aconteceu a mesma coisa. Pelo jeito, a pancada deve ter sido bem forte, né, dona Jandira? Não, não quer. Quer dizer, ele tá mal, doutor. Ele vai morrer, doutor? Ele já devia ter voltado. Ele pode morrer? Ele tem que ir pro hospital. Não vai dar pancada na cabeça de ninguém. Não foi pancada, doutor, quer ter... Qualquer coisa que produza o mesmo efeito. No caso, é grave, doutor. É, ele já devia ter voltado a cia, como tá. É que ele está aqui, doutor. Ele tem que ir pro hospital, viu? Eu vou mandar vir a uma ambulância. Não pode, doutor. O Caetano tá aí. E se ele souber que o Raul tá aqui, o senhor não sabe o que acontece. E acaba com ele. É sim, eles não se dão, o senhor não sabe a confusão, doutor Ricardo. Se o senhor Caetano desconfiar de alguma coisa, a gente disse que ele tava passando aí na frente e levou um tombo. Ô, Jandir, acho melhor você ir lá com o senhor Caetano, né? O senhor vai na ambulância com ele, doutor Ricardo? É necessário. Eu vou ficar lá na cozinha com o Caetano. E quem é aquele carro ali? De carro, Caetano. Ué, aquele ali? Ah, aquele lá é o carro do doutor Ricardo de Deus e a Godoy. Ué, ela não tá bem? Não, não tá. Ah, por isso você tá nervosa? É, mas o doutor Ricardo já está, examinando a Godoy. Ah, ó, Jandira, eu nem acredito que o dia chegou. Amanhã, estas horas, a gente é marido e mulher, até que a morte nos separe. Quem é, Caetano? Sabe que tem gente que tá com inveja em mim? Tô sabendo, que tem inveja. Bobagem. Tô, tô vendo que você tá nervosa, né, Jandira? Tô, tô sim. Eu tinha que vir, é véspera do nosso casamento, né? Eu tinha que vir, né? Até parece um sonho. É? Eu, eu vou indo, viu? Amanhã, já posso te beijar na boca. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Boa noite. Tchau. Tchau, Cata. Tchau. Já é tarde, Sr. Leopoldo. É, eu, eu já me arretiro, minha santa. Rezar o terço é demorado, né, minha santa? Eu rezo o terço toda noite, Sr. Leopoldo. Cada noite eu rezo a intenção de uma pessoa diferente. Hoje foi a intenção da sua irmã. Amanhã eu vou rezar o terço pra felicidade da Jandira e do Sr. Teitano. Vós-me ser uma criatura tão bondosa, minha santa. Se preocupa assim com todo mundo, precisa de alguém também que se preocupe com vós-me ser. Sabe de uma coisa, minha santa? Eu me preocupo com vós-me ser. Ah, obrigada, Sr. Leopoldo. O senhor aproveite a minha companhia até o fim do ano, que depois eu vou pro convento. Vós-me ser não vai voltar pro convento, minha santa. Claro que eu vou, Sr. Leopoldo. Minha santa, me perdoe. Mas vós-me ser não... Tá cometendo um erro muito grande. Vós-me ser não tem vocação pra ser freira. Como o senhor se atreve a dizer isso, Sr. Leopoldo? Minha santa, perdoe. Por amor de Deus, perdoe. Três vezes perdoa, minha santa. O senhor andou conversando com o padre Rosino a meu respeito. Que isso, minha santa. O senhor, o senhor reverendo não ia me dar essa confiança. Minha santa, me perdoe. Por amor de Deus. Perdoe se aborrecer, Vós-me ser. É que eu pensei que eu podia falar assim com franqueza, como eu falava com a minha irmã de Olina, não sabe? Pode sim, Sr. Leopoldo. Só que eu não quero que o senhor mencione o assunto da minha vocação religiosa. É, mais uma vez, minha santa. Me perdoe, por amor de Deus. Nunca mais digo que Vós-me ser não tem vocação religiosa. É que... Fico olhando assim, Vós-me ser, sabe, minha santinha? E eu vejo assim, Vós-me ser, sendo uma irmã de caridade. Eu vejo assim, Vós-me ser, sendo uma mulher cheia de filho, assim. É, cuidando da casa e esperando o marido voltar de trabalho. Sr. Leopoldo, como que o senhor só se atreve a dizer uma coisa dessa? Por amor de Deus, minha santinha. Me perdoe mais uma vez. Perdoe, santinha. É que eu estava pensando na minha noiva, não sabe, minha santinha? Eu estava pensando na minha noiva, assim, no meu casamento. Saco, minha santinha entende, por amor de Deus. É, é verdade, né? O senhor vai casar. Pois então, minha santa, foi por isso. É, estou alegre por causa do meu casamento. E pensei que todo mundo assim podia seguir o meu exemplo. Sr. Leopoldo, eu vou pedir um favor, senhor. O senhor nunca mais mencione o seu casamento e os seus planos para o futuro. Perfeitamente, minha santa, eu prometo. Nunca mais, nunca mais. Quer dizer, o senhor não menciona fazendo comparação comigo, entende? Quer dizer, o senhor escolheu a sua vida. O senhor respeita a minha vocação. Eu quero que o senhor seja feliz, mas o senhor tem que respeitar a minha vocação. Eu quero que o senhor seja feliz no casamento. Eu faço questão de conhecer a sua noiva. Boa, agora já é tarde, senhor Leopoldo. Tá bom, minha santa, eu já vou me arretirar. Mas amanhã, vós me serva aí, no casamento do senhor Caetano, né? Claro, eu sou a madrinha da noiva. Ah, entro, Leopoldo. Boa noite, Padre Leopoldo. Boa noite. Não sei se eu esperava o Raul, mas... Ah, o que foi? Aconteceu alguma coisa? É, ele sofreu uma pancada na cabeça e teve que ir para o hospital. Como? Bateu o carro, caiu? Aconteceu alguma coisa? A mesma coisa que aconteceu com o senhor. É, acho que ele discutiu com a Jandira. Discutiu? É. Agora, por favor, hein, Padre. Ela prefere que o noivo ignore que ele esteve lá na casa dela. Mas como? Só porque discutiu, não ia se machucar? Doutor Ricardo, alguma coisa ela fez, né? Padre, isso não importa agora. Vamos fazer uma coisa, eu tô com o meu carro aí e eu levo o senhor até o hospital. Sim, claro que eu... Hospital? Mas como? A batida foi tão forte assim? É, precisou fazer os curativos, tirar a radiografia, né? Se o ambulatório funcionasse à noite, não teria problema. A gente faria aí, ele nem precisaria ser internado. Mas isso não importa, Padre. Vamos para o hospital, eu tô com o carro aí. Sim, sim, vamos. Arrugamento, arrumamento. Eu preciso avisar a criatura toda, Maria. Não, 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 Padre. O importante é que ninguém aqui na vila sabe o que aconteceu. Senão o senhor Caetano não vai gostar porque vai envolver o nome da dona Jandira. O senhor sabe, vai querer pegar o rapaz de faca. Sim, sim, vamos, 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 vamos. Ainda bem que ela vem embora. Mas nem acredito, nem acredito. A altura a ambulância deve ter chegado no hospital. Mas bem que o senhor Caetano não percebeu. Oh, homem chato. Clarinha, você tem que se lembrar que o senhor Caetano vai ser o seu sobrinho, querido. E o que eu sei é que a Jandira tá muito feliz, tá bom? A casa dela ficou joia. É. Quando que a Jandira ia pensar que ia ter uma casa assim, Clarinha? Mas nunca na vida. O que eu tô pensando é no Raul. E se ele morre? Ah, morre em nada. A Jandira também tem uma mania de atirar as coisas nas pessoas. Aí os garotos saem atirando pedra por aí e ela acha ruim. Também aprendem com ela. Clarinha, é verdade aquilo que você me contou? O Raul tá agamado nela mesmo? Quem que te contou, hein? Eu sei. Sim, mas um homem que a gente não sabe se é solteiro ou é car... É solteiro. O Godoia. O Caetano viu o carro do doutor Ricardo e eu disse que você tava doente. E será que ele não desconfiou, não? Tinha que me pôr no fogo, né, Jandira? Tinha que dizer alguma coisa, né? Na verdade, eu só espero que o Raul não tenha fraturado a base do crânio. Aí é morte certa, viu, Jandira? Tem dó, viu, Godoia? É, mas o doutor Ricardo tava preocupado. Tava sim. O homem tava que nem me respirava. Parecia mortinho. Não fala assim. Olha aqui, Jandira. Grita com teu noivo. Comigo não, hein? Eu não tenho culpa de seus negros. O Raul não tinha nada que vir aqui, viu? A culpa é toda dele. Você viu, Glorinha? Eu não queria ir lá na sala. Não insistiu, insistiu. Fica me provocando. Você é testemunha que eu não queria ir. O Raul do Inferno, por que que ele me provoca? Para eu vou passar comigo. Tomara que ele morra. Tomara que morra mesmo. O que que é? O que que vocês estão olhando? Perderam o nariz aqui, é? Estão olhando como se eu fosse, o que, uma bandida? Como se eu fosse, o que, uma assassina? Eu não tenho culpa, eu tô falando. Eu não tenho sangue de barata, viu? Não sou nenhum mistado a comentar tudo isso. O que vocês estão pensando que eu sou? Agora não adianta ficar chorando, viu, Jandira? Noiva de cara inchada é muito feio. Não tô chorando, viu? Não tô chorando, não. Não tô. Eu vou andar Por toda a minha vida Atrás do sol Como uma borboleta, gigante, grande, da cor do mar Não vou... Não vou... Tem que ser, né, irmão? Tenho que acompanhar a minha santinha. Escuta, e amanhã o senhor vai no casamento do seu Caetano? Claro, irmão. Oxe, como que não? Tenho que ir. Falar nisso, Jandira, deve ficar muito bonita de noiva, né? Boa noite, senhor Eovaldo. O senhor quer um copo de leite? Ah, eu quero sim, Eugênia. Ai, Eugênia, eu sou tão satisfeita. O senhor Eovaldo vai indo tão bem. Olha, eu nunca vi ninguém aprender tão depressa. Ah, ele é muito esperto. Ele tem muita força de vontade. Tomara que a noiva dele seja boazinha. Ah, é. O senhor Eovaldo só pode ter sabido escolher bem. O senhor Eovaldo só pode ter sabido escolher bem. Não chorei, menino. O que é, porquerinha? Vai dormir, vai. Ah, eu chorei vermelho. Eu tô resfriada, ó. Tô resfriada. Vai dormir, Zezé. Amanhã é teu casamento. É. Amanhã é meu casamento, sim. Você tá feliz, né? Você, Luizinho, tá um pulando de alegria e de felicidade porque a Jandira vai embora. Fala aqui, Zezé. Eu quero dizer uma coisa pra você. A Jandira brigava com você. Batia, né? Tá certo. Mas é porque ela tinha que te ensinar, Zezé. Foguinha nessa casa tem que fazer alguma coisa. Outra coisa que eu quero dizer pra você também. Você tá contente porque eu vou embora. Eu sei disso também. Mas eu gosto muito de você, Luizinho. A Jandira gosta de todo mundo aqui nessa casa, viu? É que ela não pode, né? Mostrar pras pessoas quanto essas pessoas representam pra ela. Se não, a Jandira se estrepa. É. A gente nunca pode mostrar o outro lado. Também nem sei do que eu tô te falando essas coisas, viu? Você nem vai entender tão pequenininho. Zezé. Tá Jandira? Vai embora. Eu quero que você entenda uma coisa, Zezé. Eu tô cansada. Eu tô cansada de trabalhar, de fazer tanta coisa em casa. Mas eu gosto muito de você, viu? Você, Luizinho. Vai dormir, vai, Zezé. Vai dormir, vai dormir. Então? Ué, então o quê? Alguém estava lá? Ué, Jandira, a família dela. Por quê? A gente conversou. Olha, eu vou dar uma mesada pra Jandira, viu? Ela me pediu. Bom, afinal, ela tem que ajudar a família, né? Ainda mais agora que o Sr. Paulo tá desempregado. E logo também não tem conserto. O que é, Diogo? Nada. Não. Não. Amanhã, essa hora? é o casado onde eu acertar logo o casamento com a rodói noivado cumprido não dá certo eu agora a luz aí eu 10% de aumento de mês a partir de amanhã até eu acertar o negócio armazém você fica tomando conta o sabor que ajuda o comprador em vista eu já tenho já pode acertar o preço bom dia boa noite está demorando para acordar não é paciência não é grave vamos esperar as radiografias Tudo é possível, pai. Não vamos pensar o pior. Capricha, hein, Diogo? Hoje a gente tem que tá bem alinhado pro casamento do seu Caetano. A Santinha tá lá na casa da Filomena fazendo cabelo. Mulherada hoje tá se enfeitando. Que hora cê vai fechar a ordem ali? Às quatro horas. Isso. Aí cê tá arrumando o banho, troca de roupa. Mandou fazer roupa nova. Eu já tinha. Mas é nova. É, tem pouco uso. É, é você que sabe, né? É a roupa dele? É bonita? Fila, seu Gabriel. Pergunta pra ele. Cê não deve tá muito entusiasmado pro casamento, não, né? Eu não tenho motivo pra tá. É, mas quando for o seu casamento, cê vai ficar nervoso. Seu Gabriel, se o senhor não ficar quieto, eu arranco um bife da sua cara, não é? Peraí, rapaz. Agora cê vai ter madrasta, né? Já resolveu como vai chamar a Jandira? Eu não entendi. Ué, cê pode chamar de Jandira, de Dona Jandira, de mãe não. Ela é muito moça. Cê pode chamar de Tia Jandira. Vamo parar. Tô aqui pensando em seu irmão. É, eu... Agora logo cedo eu vou lá no hospital, né? Ele tem que vir pro casamento. Ah, não. Não vai poder. Tem que poder. Ele faz questão de assistir a cerimônia. Não sei, mas eu saí de lá, era quase, acho que umas duas horas da madrugada. Ele tava começando a levantar, sabe? Meio tonto, forte dor de cabeça, mal-estar. O estado dele é grave, padre. Oh, grave, grave. Quer dizer, ele trincou uma costela, não? Pra ver que caiu de mal gente e tiveram que enfaixar. Mas, felizmente, a pancada da cabeça não teve consequência. Seu Raul tem que vir, é muito importante, padre. Quer saber de uma coisa? É melhor que ele não venha. Sabe, eu conheço o gênio da Jandira. Eu conheço o gênio do Raul. Eles são capazes de transformar a cerimônia de casamento em pancadaria. Como, padre? Eu sei, eu sei o que eu tô dizendo. Sabe de uma coisa, dona Rafa? A senhora fica aí, fica descansando. Enquanto isso, eu vou lá pro hospital, tá bom? Padre Rosendo. Diz pro seu Raul que eu... que eu estou esperando. Esperando? O que? Ele sabe, padre. O que ela não deixou? Que dona que ela tá aí, hein? A dona Cecília tá lá na igreja ajudando a enfeitar o artá. Ai, tanta frissão, dona. Carece de ter paciência, Eugênia. Ai, paciência não resolve. Eu tô cansada de esperar. O casamento tá aí, não acontece nada, dona. Eu quero ser brisa massa, que nunca se cansa de te acariciar. Quero andular na polhagem, polir na paisagem, pra te embelezar. Mas, só feito ventania, verás, pivadinha, que fere de trás. Que faz um tal rebuliço, que come o teu senso e com fome se vai. E depois, a feiticeira. E depois, a feiticeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.